Nós trabalhamos na rua, nós lavamos muita mancha, lavamos muita semana uma vez no dia. Como é que lhe chamam? Sou Josie, profissionalmente DJ Josie. DJ? DJ Josie. Tocas mesmo? Toco mesmo. E também motoqueiro? Também sou motoqueiro. Pô, a vida está difícil, DJ e motoqueiro. É complicado, meu velho, é complicado. Quanto é que o motoqueiro faz por dia? Nada nem falar assim, sem segredo. Qual é a coisa que mais te irrita no motoqueiro? Quais são as maiores dificuldades de um motoqueiro? Eles têm que ter mais calma e mais ética com os passageiros. O contrato é melhor porque depois de algum tempo a moto fica minha. Quanto é que os motoqueiros aqui cobram? A esta hora é 300, mas eu pago 200. Por quê? Não corto essa parte. Bem-vindos a mais um Olhar Angolano. Hoje estamos aqui nas ruas de Luanda para saber dos motoqueiros, como é que é o dia a dia deles, quais são as complicações que eles têm tido. Estão preparados? Let's go! Vambora! 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 Boa tarde, sim. Qual é o teu nome? Fernando. Fernando, trabalhas com a moto há quanto tempo? De 2013 até hoje, 2023. Trabalhas por conta própria ou com o patrão? Antes trabalhava com a conta do patrão, mas agora nesse momento trabalho com a minha conta. Negócio de moto, vale a pena entrar ou nem por isso? Vale a pena entrar. Ainda dá com um bobo? Dá com um bobo, dá com um bobo. Tem muita grana nesse banco. Você está patrão ou trabalhas por alguém? Eu trabalho por alguém. Quanto motoqueiro consegue fazer por dia? Vai depender. Mais ou menos quanto? 8, 7. Por dia 10 mil kwanzas, tipo das 6 até 19, 20 horas já. Quanto é que o motoqueiro faz por dia? Nasci em dias que tem muita gente na placa. Dependendo do dia, há dias que você consegue fazer 7 mil kwanzas, 8 mil. Há dias que você consegue fazer 3 mil kwanzas. Se foi dia do patrão ou moto do patrão. Hoje, tipo se você conseguir 5 mil kwanzas, põe gasolina e 3 mil do patrão. Assim pra ti já não tem mais. Meu velho, como dizem né? A vida é rotativa. Os dias são diferentes. Não tem um preço determinado quanto faz. Quando o dia está bem bom, pode fazer quanto? Não velho, nunca tem bons dias também, nunca tem mais dias. Assim, mais ou menos, é uma média? Não. O dia é rotativo, 4 mil, 5 mil. E quais são os dias mais gatos para um motoqueiro? Os dias mais gatos, pra mim, pessoalmente, digo que é na terça-feira, quarta-feira. Segunda e terça. Segunda e terça, é. Segunda e terça, é. São os dias mais gatos pra você? Segunda e terça e quatro, porque são os primeiros dias, os princípios da semana. E aí, eles não estão assim, meu, com aquela vontade. Depois começam a ganhar, já aquela vontade, vão fazendo business, vão trabalhando. Yeah. Depende da moto. Uma moto nova, quanto é que o patrão cobre? Não sei. Porque eu não ganhei de patrão. Ohhhh. Você não teve patrão? Não está a ajudar? Esse motoqueiro também é como funcionista. Vem cá. Ela já não está mais como antigamente. Agora, os bosses também criaram olhos. Estão a pedir, por dia, 3 mil Kwanza. Ok. Anteriormente era quanto? Anteriormente era 10 mil semanal. Diariamente é 3 mil Kwanza, 3 mil e 500. Semanalmente é 15 mil, 17 mil. Ok. E vamos supor que você conseguiu fazer 5 mil no dia. Consegues pagar as despesas do patrão? Não consigo. Comprar gasolina, lavar moto, essas coisas assim? Móvela, aqui no Zango, lavar moto é difícil. Lavar moto você? É. Nós trabalhamos na poeira, vamos lavar moto a mais. Estava moto a semana uma vez, no dia. Quais são as coisas mais difíceis para um motoqueiro no dia a dia? É, móvela, isso é o sonho do Zango, velho. O sonho do Zango, né? O sonho do Zango. O sonho do Zango. Não ia matar. Aquele sonho que ganha. Você tá vendo a pele, a pele fica bem preta. É. Muito processo. Que talvez também... Tem muitas coisas que... Também é bandidagem. Você vê aqui no Zango. E há muita bandidagem. Roubam moto aqui? Muita. Todos os dias. Cerca de três, duas motos saem. Aqui na vossa placa? É. Olha, a minha experiência... Olha, é muito complicado andar de moto. Por quê? O que é complicado? Quais são as dificuldades? A dificuldade é as águas. As águas. Aqui tem muitas águas. O Zango. O Zango. Já passou uma experiência não muito boa com o motoqueiro? Não. Não. Quais são as coisas que mais te irritam dos motoqueiros? A aceleração. Eles aceleraam muito, né? Tem sempre aquela de um motoqueiro dar assim um equilíbrio e eu caí... Hoje eu caí de moto duas vezes. O que aconteceu? Se aleijaste? Se aleijaste... Aqui, aqui tem um sinal. Aqui é de moto? Sim. Aqui é o Manamaxi. Infelizmente, agora eles querem ser piloto. Ok. Por isso é que tem sempre aquela de fazer acidente no asfalto, na areia. É. Quais são as maiores dificuldades de um motoqueiro? A maior dificuldade é bandidos e os acidentes. Ok. Sim. Há muita falta de respeito também? Muita falta de respeito nos clientes. Quando vem e não querem pagar duzentos. E você compra duzentos Kwanza. Que gasolina também compramos. Há trezentos Kwanza. Quando você cobra cento e cinquenta Kwanza. Há trezentos Kwanza. Você não faz nada. Porque levar com cento e cinquenta e você comprar com trezentos Kwanza. Quase nada que você está a fazer. Mas sempre falta muito respeito. Não. Porque esse ordem nós não recebemos esse ordem de pagar duzentos Kwanza. Epá. Enfrentamos vários problemas. A polícia. Tipo, no caso do polícia. As polícias nos encontram aqui. Nos prendem. Pedem uma gasosa. Os gatunos. Epá. Muita coisa. Com os gatunos o que acontece? Quando agarramos um gatuno também lhe queimamos. Vocês quebram um gatuno aqui? É verdade. Porque também nos prejudicam. Ok. Há muita gente aqui que já trabalhou convosco e foi roubado a moto? Nesse caso eu mesmo já fui roubado três motos. Podes me explicar como é que aconteceu? Que é para os outros também não viverem o mesmo problema? Olha, o cliente, você tiramos mesmo daqui o jovem, tiramos daqui o jovem e assim que fomos, ele fomos no sítio e ele me disse que para aqui. Assim que eu cheguei lá parei, só fui ver o outro jovem. Ok. E aí eu queria olhar atrás e assim que eu vejo ele tira logo a pistola. Aí coloca-me e entreguei a moto. Ok. E vocês conseguiram localizar a moto? Não, até hoje. A outra vez como é que foi? A outra vez é quase a mesma coisa. Sempre com armas? Sim, com armas. Aqui no Zango? Aqui no Zango. Ok. Então vocês têm enfrentado cenas muito difíceis? Muito, muito difícil. Catarina, você anda de moto? Sim. Quais são as maiores dificuldades de andar de moto? Nenhuma. Já passou algum perrengue com moto? Que eu me lembre não. Ok. Quanto é que os motocres aqui cobram? A esta hora é 300, mas eu pago 200. Por quê? Não corto essa parte. Porque a exploração, a moto é 150 e avaliando o tempo chuvoso, eles pedem 300 e por vezes 200. Qual é a coisa que mais te irrita no motoqueiro? Quando olhar para a pessoa, a aparência da pessoa aumenta o preço. Eles também fazem isso? Fazem. Muito obrigado. Para quem quer ser patrão, quer comprar duas ou três motos, o que você aconselha? GPS. Tem que colocar GPS? GPS. Ok. E para quem quer entrar no mundo como driver, tipo motoqueiro, quais são as mensagens que você tem que deixar para ele para não cair nos mesmos erros que você caiu? Olha lá, tem que ter cuidado ao primeiro. Tem que comprar, se for para comprar uma moto, que evite comprar cinquentinha. Compre uma TVS. Quais são as motos mais assediadas pelos gatunhos? Vamos lá. A Cinquentinha, a Lingue Kenny, a Apolo, essa é a X-H. Ah, ok. A melhor qual é a equipe que o motoqueiro vê não rouba essa moto? A TVS. A TVS. Quem rouba a TVS foi mandado mesmo, foi mandado muito. Essas motos são mais para a província, eles aqui não gostam. Existem quantos tipos de contratos com os patrões? Existem praticamente, o que eu conheço são dois. Os patrões, o primeiro contrato, o patrão entrega a moto e sempre que entardecer, o motorista vai sempre trazer, ou o motoqueiro vai sempre trazer a motorizada em casa do patrão. E tem mais outra, que tem mais outro contrato, que é que o piloto fica sempre com a moto todos os dias e só apresenta o dinheiro no final da semana. Ok. É. Dizem que tem aqueles aí que a moto depois fica, durante um tempo a moto fica com o motoqueiro? Sim, sim, sim. É atribuído, né? É atribuído. Não, atribuído é essa aqui que eu falei muito antes do primeiro. Ok. O atribuído, o motoqueiro fica com a moto todos os dias e só apresenta o dinheiro no final da semana. Agora, isso aqui, isso aqui de trabalhar e depois a moto pertencer ao motoqueiro durante um tempo, isso aqui chamam de contrato. Ok. E trabalham por contrato. A maior dificuldade do motoqueiro é naqueles momentos quando você trabalha por um bolso e não trabalhas por conta própria. Ok. Sim, quando não trabalhas por conta própria é muito complicado porque é um trabalho muito cansativo, como vem, sabe, né? Você desloca de um lugar para outro e a alguma distância, então tem aquele... Você gostaria de trabalhar por contrato ou apenas, tipo, como dizem, né? Para ir pagando mensalidade? Eu prefiro trabalhar por contrato. Por contrato é melhor porque depois de algum tempo a moto fica minha, né? Ok. Sim, agora por trabalhar assim tem que dar sempre uma conta. É tipo você, tipo, quando trabalhas assim desse jeito, ou para mim, juntas um dinheiro e compras a tua mota. Ok. Para não ficar toda a vida dependendo do outro, sim. Ok. Mas por contrato, você já sabe que daqui a seis meses ou quatro meses a mota é minha e ficas com mais foco. Ok. Ok. Essa é a minha opinião. Uma mensagem para aqueles patrões que querem subir o quê? A diária para cinco mil. Aí vamos para já de trabalhar. Ainda é três mil diariamente e não estamos conseguindo fazer nada. Sim. Agora se for cinco mil e não conseguimos de trabalhar. Qual é a solução que você acha que devia ter, que alguma coisa que devia ter no mundo dos motoqueiros e você não vê até hoje? E a coisa que nós precisamos é ter o único preço. Tipo, na paragem, nós conseguimos de pedir um preço. Se foi tipo duzentos ou trezentos quanzas, seria menos. A mensagem que eu deixaria para um motoqueiro, primeiramente, é para que tenha muita cautela nas estradas, porque cada qual com o seu objetivo. No momento que a gente está a conduzir, claramente que nós estamos no volante, mas o nosso condutor é sempre o criador. Então, para um motoqueiro, deve ter sempre cuidado, não só com os seus colegas ou alguns motoristas também, mas também deve ter cuidado em áreas que podem não entrar, porque os camabás estão sempre atentos. Não se sabe onde que é, onde que estão, onde que não estão, então é necessário ficar sempre alerta. Para os passageiros? Para os passageiros, eu também diria quase a mesma coisa. Isso tudo por quê? Porque mesmo os motoqueiros também, alguns bandidos estão camuflados como motoqueiros. E aí, então, leva um passageiro para um beco e posto lá naquele beco, saqueia um passageiro. Então, para isso não acontecer, os passageiros também têm que estar muito atentos. E, de preferência, eu até diria que fizessem uma coisa do gênero, tipo, pegam um motoqueiro de confiança e ficam com o número daquele motoqueiro sempre que precisarem. Então, eles já sabem que aquele motoqueiro de confiança pode levar onde ele quiser. Qual é a mensagem que todos vão deixar para os motoqueiros de Luanda? É, que sejam mais humildes e sinceros. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, bom trabalho. Obrigada. Obrigado.